Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa vai ser a nossa primeira conversa a respeito do magnésio e os seus benefícios na área de cardiologia. Então, roda a vinheta! Então pessoal, muitos já conhecem ou pelo menos já ouviu falar a respeito da suplementação com magnésio e dos benefícios que isso pode trazer para a sua saúde. Mas neste vídeo aqui, mais especificamente, a gente vai conversar a respeito dos benefícios na área de cardiologia. E para isso eu trouxe aqui também alguns estudos interessantes a respeito. Mas eu reforço que isso ainda está sendo estudado e que também ainda carecemos muito de bons estudos a respeito. Bom, nós já sabemos que o magnésio tem múltiplas funções para o bom funcionamento do nosso corpo. Dentre elas, ele auxilia na produção de óxido nítrico e de prostaciclinas, que são substâncias vasodilatadoras. Além disso, ele regula o tônus da musculatura do nosso vaso e ele também pode ajudar a reduzir a nossa resistência vascular periférica. E tudo isso vai contribuir para a regulação e também para a diminuição da nossa pressão arterial. E estudos observacionais já mostraram uma relação de dieta pobre em magnésio com um risco para desenvolver hipertensão arterial. Porém, o que não temos ainda são estudos de boa qualidade que mostram que a suplementação com magnésio pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver hipertensão arterial ou mesmo auxiliar no tratamento da hipertensão arterial. Até o momento atual, infelizmente, nós ainda não temos bons estudos relacionando isso. E, em curto prazo, sabemos sim que a suplementação com magnésio pode ajudar a reduzir a nossa pressão arterial. Mas não sabemos disso a longo prazo. E já foi visto que doses de 300mg de magnésio elementar por dia é capaz de produzir uma redução na nossa pressão arterial com um mês de uso. E eu falo isso baseado em uma meta-análise realizada em 2016 que analisou estudos randomizados, duplo-cego, placebo-controlado e utilizou pacientes normotensos e hipertensos. E as doses estudadas oscilavam entre 250mg a 1.000mg de magnésio elementar por dia e a duração média desses estudos foram de 3 meses. E o nome desses estudos vão ficar aqui na descrição desse vídeo. E, novamente, eu reforço, isso aqui não é uma recomendação de uso e que também não sabemos o peso desta suplementação de magnésio a longo prazo na questão de prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram. Feito isso, então vamos continuar. Mas e aí, então, qual o magnésio que eu devo utilizar? Existem diversos magnésios aí disponíveis no mercado e qual deles é o melhor pra essa questão? Nesta questão relacionada à redução da pressão arterial, o que foi estudado é, no caso, a ingestão de magnésio elementar. E não necessariamente se ele está associado a algum composto inorgânico ou orgânico. Então, pra relembrar dos tipos de magnésio disponíveis, a gente precisa saber que existem, basicamente, dois tipos. Aquele magnésio que está associado a sais inorgânicos e aquele magnésio que está associado a compostos orgânicos. E na análise destes estudos foram utilizados os dois tipos. Sendo que, no caso, o magnésio inorgânico utilizado, ele foi o cloreto de magnésio e o hidróxido de magnésio. E os magnésios orgânicos utilizados foram o magnésio citrato, magnésio aspartato e magnésio pindolato. E, basicamente, a grande diferença entre estes magnésios é que os magnésios orgânicos, eles, em teoria, são melhores absorvidos e melhores biodisponíveis. Além do que, estes compostos orgânicos, eles também têm outras funções biológicas para o seu corpo. Já os magnésios inorgânicos, eles podem dar um pouco mais de reações gastrointestinais, como, por exemplo, soltar o seu intestino. Além de apresentarem uma absorção menor. E também, em teoria, o magnésio dimalato e o magnésio trionato também podem ser utilizados nesta questão. Porque, como eu já disse antes, o mais importante é a questão da ingestão do magnésio elementar. E como que eu vou saber a quantidade de magnésio elementar que está presente naquele produto? Então, isso eu vou mostrar aqui para vocês como você vai fazer. Esse aqui é um bom exemplo de um produto de suplementação com magnésio. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar a tabela nutricional daquele produto. Aqui, no caso, a cada duas cápsulas, você vai ter 350 miligramas de magnésio elementar. E é interessante também você avaliar qual magnésio que está compondo aquele produto. Aqui, no caso, nós temos o magnésio glicina, o magnésio dimalato e o magnésio citrato. E são bons exemplos de suplementação com magnésio pela boa biodisponibilidade. Então, é desta forma que você vai analisar a suplementação com magnésio. Mas eu reforço, é muito importante você fazer isso junto em uma consulta com um profissional qualificado. Isso porque é necessário, sim, analisar as suas comorbidades, especialmente se você apresentar problemas nos rins, visto que o magnésio é excretado pelos rins. E outro ponto muito interessante que muitas pessoas perguntam a respeito do uso de magnésio na cardiologia é na questão das arritmias. E, nesse caso aqui, a suplementação via oral não tem benefícios. Até o momento, não temos estudos que mostram consistência ou algum grau de benefício neste uso. E, no caso aqui, já foram investigados o uso de magnésio. No caso da fibrilação atrial, taquicardia ventricular e também extracístoles, que são os batimentos extras, que muitas vezes ocasionam sintomas e muitos pacientes procuram tratamento para isso. Mas vale a pena eu ressaltar aqui que o uso do magnésio endovenoso em pacientes internados é muito importante no caso de um tipo de arritmia muito específica, que nós chamamos de torçadepoar, que é um tipo de arritmia ventricular muito fatal. Neste caso, o magnésio é bem estudado e muito bem indicado, mas somente nestes casos, que é em pacientes internados e o jeito de uso é endovenoso, e não por via oral. Então, de um modo geral, nós percebemos que o magnésio pode ter algum grau de benefício no controle ou redução da pressão arterial em um curto prazo, mas ainda não sabemos os efeitos disso a longo prazo e também naquela questão de prevenção ou de tratamento para o quadro de hipertensão arterial. Ou seja, para aqueles pacientes que já estão classificados e apresentam uma média de pressão acima do recomendado. E o uso da suplementação via oral, para prevenção ou tratamento de arritmias, ainda não é bem estabelecido. E é por conta de tudo isso que o magnésio, ainda, até o momento, ele não está presente como indicação nas nossas diretrizes e guidelines cardiológicos. E lembre-se, pessoal, que aqui neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, medicações, alimentos e suplementos. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou no YouTube e digite Dr. Júlio Massal e coloque o nome do medicamento, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e compartilha ele, então, com a sua família, com seus amigos, no grupo do trabalho, aonde for. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir no Instagram, ativar esse sininho, porque aí, dessa forma, você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E se você usa magnésio, deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque muita gente vai gostar de saber a respeito disso. Um grande abraço e até os próximos vídeos!